No primeiro dia de flexibilização para a prática de esportes individuais na praia, ainda muitas pessoas foram flagradas sem máscara. Bom dia, por gentileza, a máscara por favor. O uso da máscara é obrigatório aqui em Santos, tá bom? E tem que estar utilizando mesmo, sob pena de levar uma muda de 100 reais, tá bom? Coloca por favor. A conscientização é primordial para a manutenção e avanço nas medidas de reabertura gradual da cidade. Mas muitos ainda relutam. E as desculpas são muitas. Bom dia, Guerreiro. Por gentileza, a sua máscara, por favor. Eu tenho que treinar o seu mais. Por favor. A atuação vai ser 100 reais e a escritura Chevenizete vai confeccionar o seu áudio de infração. E infração de pedalar? Não, não está portando a máscara. A guarda municipal orientou, chamou a atenção e até distribuiu máscara para quem não tinha. A blitz foi montada em dois pontos da Orla da Praia e hoje teve multa. Só que, em frente à Avenida Conselheiro Nebes, até o momento, três pessoas foram autuadas. Até o meio dia e meia, o número já tinha aumentado. E conseguimos atuar dez pessoas sem o uso da máscara. A orientação do nosso comandante, através da Secretaria de Segurança, que intensifique a fiscalização sobre o uso da máscara facial aqui na nossa região. Não só na praia, como em todos os bairros, né? De Caruara à zona noroeste, do centro à Orla. Não tem mais desculpa. É melhor usar máscara do que levar uma sanção de 100 reais. Legenda Adriana Zanotto